oi olha quem apareceu diz aí madame que a senhora vai querer quero saber o que tu anda inventando tô aí pelas quebradas vou precisar de um senhor já sabe né faz um dólar mas não vai ser para dar sumir sem ninguém não né igual da outra vez mais e chamada em sei não pensei que o tipo ou é tudo ou é nada então como eu falei porque meu chefe precisa alô e aí como é que tu tá já fez o bilhete para tua mãe já sim já fiz o bilhete também já fiz a minha mochila e tu olha eu acabei de fazer o bilhete agora a minha mochila também já acabei só que eu vou colocar algumas coisas nela ainda ah então tá bom daqui no máximo 10 minutos a gente se encontra no local tá beijo até logo e não demora tá bom então tchau sim ah eu te peguei não tá fazendo aqui minha velha chaca eu sabia eu vou contar tamanho você tá escondendo algo dela Ai, não é achata Eloá, o que que tu faz trancada nesse quarto, Eloá? Nada, essa mina velha tá com fuleiragem aí Abre aí Não, eu tô me trocando Bullshit, baby. Eu tive um pressentimento muito ruim, se ela demorar mais eu vou pra casa, porque, sei lá, eu tô até agora com pressentimento ruim, eu acho que senão vai dar certo, mas nós já tá aqui. Olha a Manu, olha a Manu, ela chegou. Manu, ela tá passando limãozinho? Não, eu não sei. E olha, tu não sabe de nada, Manu, eu não sei. Olá, meninas. Oi, boa tarde. Meninas, tô só esperando uma mensagem aqui do rapaz pra confirmar, tá? Porque aquilo ali é um Uber que eu contratei. O rapaz que a gente vai viajar, eu tô só esperando a mensagem dele, tá? Tá bom então, a gente espera. Sem problema não. Enquanto a gente aguarda, eu vou lá no carro buscar um suquinho que eu comprei pra vocês, tá? Hum, gostei. Tratamento do Vise. É assim que tem que ser, bebê. Bate. Dá o suquinho que eu quero tranquilo e dá leões. Leões e gatinhas. Um pouquinho. Um pouquinho. Ai, mano, tá dando tudo certo, graças a Deus, meu Deus do céu. Se assim a gente já é tratada bem, imagina quando a gente for famosa, meu Deus. Porque a gente não pisa nem no chão, sim, bate. Obrigada. Um pra você e eu pra você. Obrigada. Mano, esse suco tá bom, meu Deus do céu. Não vou tomar com canina não. Tá uma delícia, né, meninas? Tá uma delícia. Olha, meninas, chegou a mensagem aqui, ó. Bora que já tá na hora. Vamos. Vamos! Olha que lindas! Lindas! Mordazia! Mordazia! Não, 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 não. Ah! 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 Ah!